Item 12. Processo 48.500.032.12.2017-91. Trata-se de declaração de justiça pública para o Instituto Estônio de Servidão Administrativo em favor da Xingu, Rio Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão terminal Rio-Naveguassu com 500KV, localizadas nos municípios de Paracambi, Seropédica, Queimadas e Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. O relator é direto, Tiago de Barros Correia, para o item a um pedido de sustentação oral. Em 23 de junho de 2017, a Xingu, Rio Transmissora de NGSA, por meio de uma carta sem número, requereu a declaração de utilidade pública para a instituição da servidão administrativa de 60 metros de largura necessárias à passagem da linha de transmissão 500KV, terminal Rio-Naveguassu. Em 11 de julho de 2017, a SCT analisou o pedido interessado, atestou a sua conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 740 e, portanto, manifestou-se favoravelmente à missão da declaração de utilidade pública, conforme consta a nota técnica nº 332. Em 27 de março de 2018, na 9ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, este colegiado condicionou a substituição dos dois circuitos simples de 500KV, conectando a subestação terminal Rio-Naveguassu, por um circuito duplo, com a mesma capacidade de transmissão e com características especiais, incluindo a adoção de critérios de projetos adicionais solicitados pelo Operador Nacional do Sistema, a assinatura de um termo aditivo ao contrato de concessão nº 7, que, inclusive, previa a redução do valor da RAP. Em 29 de 1 de 2018, o processo foi a minha distribuída ao relatório. Passo a palavra para a senhora Camila Batista Rodrigues Costa, que representa a Xingu, Rio Transmissora de Energia Elétrica, para fazer a instantação oral. Bom dia a todos. A Xingu fez o requerimento de declaração de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa da área necessária à passagem da linha de transmissão, utilizando o circuito duplo, ligando a subestação do terminal Rio à subestação de Nova Iguaçu. A SCT, ela emitiu a nota técnica recomendando a aprovação da declaração de utilidade pública da área por interesse público da configuração e pela adequação entre a área requerida e a faixa utilizada para a passagem da linha de transmissão com o circuito duplo. É necessária a imediata declaração de utilidade pública da área, em primeiro lugar porque na carta 627 do ONS ficou destacado a necessidade de urgência na implantação da linha para acessar as perdas sistêmicas e o desligamento na corrente alternada, em especial pela interligação norte-sul. Em segundo lugar, há aproximadamente 206 propriedades privadas na passagem da linha de transmissão. Então, para que se tenha início a constituição judicial da servidão administrativa, é necessário que tenha essa imediata declaração de utilidade pública da área. O contrato de concessão, como dito no relatório, ele previu a implantação de linha de transmissão com circuitos simples. Diante da vantagem ambiental e da equivalência do sistema, foi alterada a construção pela linha de transmissão com dois circuitos simples pela utilização de circuito duplo. Contudo, amparou-se no cálculo unilateral da redução da RAP pela SCT com uma redução de mais de 4 milhões de reais. A Xingu apresentou um recurso discordando apenas dos cálculos que foram feitos de forma unilateral. Ele não discorda da alteração do circuito. Inclusive, foi apresentado um pedido de cautelar para a declaração de utilidade pública da área. Aqui também eu destaco que não é possível aguardar a definição do cálculo da RAP para que seja feita a declaração de utilidade pública da área. Até porque a RAP tem reflexo meramente econômico. E ela vai ter efeitos quando a Xingu começar a receber os recursos oriundos da RAP. Então, só tem efeitos futuros, não é um efeito para agora. E também, durante a reunião, foi destacado a necessidade de observância do cronograma contratual. E é por isso que se torna necessária essa declaração de utilidade pública de forma imediata. Ainda, o artigo 45 da Lei de Processo Administrativo prevê a adoção de medidas acautelatórias em casos urgentes pela administração pública. Esse é um dos casos em que, se não for declarada a utilidade pública da área, nesse momento haverá atrasos no cronograma contratual. E, portanto, isso pode gerar prejuízos. Por fim, eu destaco que a área de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão com circuito duplo, ele tem a faixa de 60 metros de largura. Enquanto a área utilizada para a linha de transmissão com circuito simples, ela tem 140 metros. Então, a menor está contida na maior. Caso, futuramente, a NEL entenda, se coloca título de argumentação pela implantação de dois circuitos simples, a área menor já estava abrangida ali. Não haverá prejuízo nenhum, como mostra nessa imagem, em que a linha menor está contida na maior. Diante disso, a gente requer a declaração de utilidade pública imediata e de forma definitiva. E, caso não seja esse o entendimento, pede-se que seja feita a declaração de forma cautelar até que se conclua o impacto da alteração dos circuitos no contrato. A procuradoria opina pela competência delegada da NEL para emitir declaração de utilidade pública nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º-A da Lei nº 9.42796, combinado com o artigo 1º do Decreto nº 4.932, de 2003. Então, assim, considerando o atendimento dos requisitos técnicos atestados pela SCT, a procuradoria opina pela legalidade da resolução autorizativa, cujo objeto é a missão da DUP a favor do concessionário. Então, trata-se aqui de requerimento da declaração de utilidade pública para a instituição da servidora administrativa na área de terra necessária para a passagem e linha de transmissão de 500 KV entre a subestação Terminal Rio e Nova Iguaçu. O requerimento, ao analisado, possui a seguinte especificidade, é um pedido de declaração de utilidade pública para a instituição de servidora administrativa de área de terra necessária à passagem da linha em circuito duplo, que não estaria, portanto, plenamente compatível com o atual objeto do contrato de concessão nº 7. A linha de transmissão otorgada a XRTE pelo referido do contrato de concessão é uma linha com dois circuitos simples, ligando os dois terminais. Entretanto, a área de terra-objeto pedido de DUP está dentro do corredor estudado no relatório R3, que compôs o processo licitatório. Assim, considerando a área de terra-objeto pedido da DUP, embora seja para um circuito duplo, poderia ser utilizada para a passagem de um dos circuitos. É simples, objeto do contrato de concessão nº 7. Portanto, o que está sendo decidido é uma DUP que engloba parte do objeto estabelecido no citado do contrato de concessão. Portanto, está presente a competência da agência para emitir a declaração de utilidade pública no caso concreto. Nos temos o artigo 3º-A, parágrafo 4º, lei 9.427, de 1996, do decreto 4.932. Ademais, a configuração da LIT é objeto de discussão no âmbito do processo nº 48.500.000965, no qual a transmissora requeriu a aprovação da substituição dos dois circuitos simples por um circuito duplo. Quanto a este processo, vale mencionar que, em 27 de março, a diretoria aprovou a substituição requerida desde que atendido os seguintes critérios. O novo circuito deveria apresentar características especiais, incluindo a adoção dos critérios de projeto adicionais solicitados pelo ONS. A transmissora deveria assinar um termo aditivo ao contrato de concessão nº 7 e deverá apresentar a manifestação expressa e retratável da aceitação da redução da RAP no valor de R$ 4.507.191,10, a preços de março de 2015. A decisão da diretoria foi consubstanciada por meio do despacho 680 de 2018. Dessa forma, observa-se que o atendimento às condicionantes estabelecidas por meio do despacho é imprescindível para a concretização da deliberação da ANEL. Ocorre que a transmissora interpôs pedir a consideração quanto disposto no referido do despacho em 13 de abril de 2018. Tal recurso ainda deverá ser instruído para posterior julgamento, porém, não há efeito suspensivo, isto é, a decisão constante dos pacientes de 80 passa a vir e a ser reformada. Neste momento, está caracterizado o não atendimento às exigências constantes da decisão da diretoria. No exposto, a aprovação desse pleito de DUP não significa qualquer aceitação do recurso interposto pela transmissora no âmbito do espaço 680. A despeito do citado em passe, entendo adequado conceder a DUP pretendida pela transmissora para o traçado de circuito duplo, antes mesmo da deliberação sobre o pedido de reconsideração recém apresentado por ela. Isto porque, neste caso, a ANEL concederá a DUP para parte do traçado original da LT, constante no contrato de concessão número 7. Caso o pedido de reconsideração seja indeferido total ou parcialmente, poderá ser necessária a alteração da DUP, bem como a solicitação de DUP para outros circuitos simples. Em outras palavras, em razão da condição peculiar da concessionária que pretende assumir por sua conta e risco a implantação da LT fora da configuração constante do seu respectivo contrato de concessão, antes do julgamento de seu pedido de reconsideração pela ANEL, do alcance da DUP requerida, que é compatível com o corredor estudado no relatório R3, e a área de terra objeto da DUP, embora seja para um circuito duplo, o poder-se-ia ser utilizada para a passagem de um dos circuitos simples, objeto do contrato, propõe a missão da DUP solicitada. Ressalto que a concessão da DUP não afetará a decisão a ser tomada no âmbito do processo número 48500-000965-2017-44, ou seja, ANEL está expedindo a DUP que foi demandada pelo concessionário, o que não deve configurar em qualquer hipótese a antecipação da discussão já iniciada sobre a configuração e traçados definitivos da LT. Sem prejuízo, caso após a decisão final do recurso contra o despacho 690, o agente permaneça em situação de descumprimento, o ANEL poderá revogar a dupo para concedida. Por fim, tendo verificado à SCT que os documentos apresentados por interessados estão em conformidade com os requisitos da resolução normativa 740, entendo que a declaração da atividade pública deve ser expedida na forma da anexa minuta de resolução autorizativa. Diante do exposto, considerando que, com os processos 48500-003212-2017-1991, voto para aprovação de resolução autorizativa com a minuta anexa em favor da Xingu, Rio Transmissora de Energia, que declara de utilidade pública para a instituição de servidor administrativa a área de terra necessária a passagem da lei de transmissão 500KV, terminal Rio Nova Iguaçu, localizada nos municípios de Paracambi, Seropédica, Queimados, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. É o voto. Em discussão, Srs. Diretores, a deliberação de uma DUP pela administração, a Declaração de Utilidade Pública, ela tem que estar aderente à outorga da instalação, ou da usina, ou de uma linha de transmissão. Eu não posso ter um pedido de DUP que não esteja aderente à sua outorga. No caso, em apreço, o aditivo que muda a instalação de dois circuitos simples para um circuito duplo em que, pese colocado pelo representante da empresa, a discussão que está sendo travada, ele não está assinado. Então, hoje, nós temos uma outorga vigente, que é uma outorga para uma linha de dois circuitos simples. É essa a outorga vigente. Então, a DUP tem que ser analisada dentro do espectro dessa outorga. Agora, como bem mencionou o representante da empresa, em se avançando na análise nessa outorga, nós teríamos uma faixa de 140 metros em que poderia ser solicitada a DUP. O agente está pedindo uma faixa de 60 metros. Ou seja, a faixa de 60 metros está englobada na faixa de 140, está dentro dessa faixa de 140. Então, está amparada pela outorga vigente. A gente não tem obrigação de pedir a DUP para o todo. É uma faculdade que o agente tem. E, no caso específico, o um circuito duplo abrange uma faixa de 60 metros. A outorga vigente hoje é dois circuitos simples, que é uma faixa de 140 metros. Então, o pedido que está sendo formulado está dentro da faixa de 140 metros. Como bem pontuou o relator, o pedido de duplo engloba a parte de objeto estabelecido no contrato de concessão. Então, diante dessa especificidade, a gente acompanha o voto do relator. Eu acho que esses comentários, que foi também objeto da sustentação oral, do relato do diretor relator e também pelo doutor André, eu acho que caracteriza bem uma situação muito atípica. É importante esse esclarecimento para não caracterizar um precedente que pode ser ampliado ou mal utilizado. Aqui, realmente, eu acho que essa condição dessa faixa estar contida na faixa maior que teria direito no contrato hoje, vigente, é o que dá o diferencial. Agora, aqui é importante ressaltar que o fato de estar sendo concedido a duplo para essa, vamos dizer, se modalidade do contrato que foi alterado para permitir o circuito duplo, não antecipa o julgamento daquele outro e é por conta e risco do agente seguir com o projeto, porque está claro naquela outra decisão que é uma condição de eficácia da aprovação da alteração assinatura de maneira definitiva da aceitação das condições de redução de RAP. Aliás, essa foi a principal motivação que permitiu dada a força lá do comando do edital que a gente autorizasse essa mudança de dois circuitos simples a um circuito duplo. É claro que de nossa parte é importante também agilizar que a análise do recurso que foi feito para verificar o valor da redução da RAP, mas é importante deixar isso claro que aqui não caracteriza nenhuma antecipação de posição em relação a isso. a decisão hoje tomada como disse o relator não tem efeito suspensivo é da redução naquele patamar que foi objeto da deliberação. Ok. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu então pela aprovação da resolução autorizativa em favor da Xingu, Rio, transmissora de energia S.A. que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa área de terra necessária para a passagem da linha de transmissão 500KV terminal Rio Nova Iguaçu localizada nos municípios de Paracambi, Seropédica, Queimados e Nova Iguaçu do Estado do Rio de Janeiro. Próximo item.